Em breve A Academia Vida de Atores fez uma novela para vocês Vem aí de William Vida Kids for Team Em breve Aqui do TV Chamadas HD Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas ao pudão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos de um coração partido Era uma vez Era uma vez Então, Patrícia, você aceita o Astruces com o seu enesítimo esposo? Não Aceito Então, Astruces, você aceita a Patrícia como sua legítima esposa? Ah, eu aceito Primeiramente, você tem que ler essa frase que tá nessa raiz Você tá achando que eu sou burro, moleque? E desde quando a gente tem que ler a casca de árvore pra casar? É além de agora, se você não ler, você não pode casar Olha isso daqui, louco Me traz pra frente, tem que ler Cinco vezes em seguida, a gente tem que ficar falando abracadabra Suastro, 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 suastro Abra Cadabra Filho Mamãe, ouça Agora que você voltou do bem, como que vai ficar as papeladas aqui do campamento? Mamãe, eu quero dar de todo o meu coração Contrato de locação e prioridade da chapa Faz pra cá de coração, viu mamãe? E gente, vocês só vão ficar batendo palma e não vão comemorar? É claro, é som na caixa Abracadabra Acredite que tudo é de verdade Abracadabra Já nas bancas, a revista pôster, carinha de anjo, que vem com adesivos e DVD Revista pôster mais cartela com 20 adesivos e mais DVD video hits por apenas 33,90 E ainda vem um super pôster exclusivo e grátis Revista pôster carinha de anjo No DVD são 14 vídeos Já venda nas bancas de todo o Brasil Lançamento editora Build Records Televisa e SBT Licensing Aqui tem novelas para toda a família De segunda a sexta às 8 e meia da noite Uma garotinha aprontando todas no colégio de freiras E espalhando amor na vida e família Carinha de anjo E em seguida Nunca vou me separar de você, tá? O verdadeiro sentido da amizade Você descobre com a galera de Chiquititas Novelas para toda a família Só aqui no SBT DENER TV Há 8 anos você nos assiste Agradecemos a todos os colegas de trabalho espalhados por todo o país Esse é o jeito DENER de ser DENER TV Há 8 anos você nos assiste De segunda a sexta às 15 para as 5 da tarde tem Sortilégio Fala galera, meu nome é João Marcelo Hoje eu trouxe minha irmã aqui, Bia, para gravar um vídeo comigo Que a gente vai fazer a tag Obrigada Entendeu? Só para falar Hoje a gente vai gravar a tag irmãos para ver quem se conhece melhor, né? Vamos para a primeira pergunta Quem é mais velho? A criatura aqui, né gente? A pessoa tem 20 anos E o outro tem 30 Qual a apelida entre vocês? A gente não entende, né? A apelida? Eu não entendo É Que vocês acham, né gente? Qual a comida que seu irmão mais gosta? Que carinha Que curiosa Vai Agora você pode assistir os capítulos de A Descoberta na página oficial da novela Acesse www.facebook.com barra web novela descoberta e fique por dentro das emoções dessa incrível história Acesse www.facebook.com barra web novela descoberta e fique por dentro das emoções da novela Acesse www.facebook.com barra web novela descoberta e fique por dentro das emoções da novela Que maravilhoso fenômeno é o pôr do sol Vamos ver aqui se eu acho feitiço para pegar a menina do narizinho arrebutado e sua inseparável e detestável boneca de polovela M paz Agora você será uma pedra agora sempre lhe c world Uma pedra de narizinho arrebutado Tive o seguinte Quando o amor acontece, o coração sabe que direção seguir De segunda a sexta, seis da tarde, tem Um Caminho para o Destino Já nas bancas, a revista Pôster Carinha de Anjo, que vem com adesivos e DVD. Revista Pôster mais cartela, com 20 adesivos e mais DVD Video Hits, por apenas R$ 33,90. E ainda vem um super pôster exclusivo e grátis. Revista Pôster Carinha de Anjo. No DVD, são 14 vídeos. Já venda, nas bancas de todo o Brasil. Lançamento Editora Build Records, Televisa e SBT Licensing. Lançamento Editora Build Records, Televisa e SBT Licensing. Abra, cadabra, o toque vira mágica. É festa todo dia, é só felicidade. Abra, cadabra, o toque vira mágica. Acredite que tudo é de verdade. Abra, cadabra, o toque vira mágica. É festa todo dia, é só felicidade. A festa tá bonita, não tem hora pra acabar. Você tá convidado, vem com a gente dançar. Pra ser feliz pra sempre, é só você cantar. É só fechar os olhos pra magia começar. A festa tá bonita, não tem hora pra acabar. Você tá convidado, vem com a gente dançar. Pra ser feliz pra sempre, é só você cantar. É só fechar os olhos pra magia começar. Ah, tá bom, Alexandra. Professora Alexandra, obrigada. Pode cuidar de tudo pra mim, então, tá bom? Muito obrigada, forte abraço pra você e pra todos. Deixa melhor então eu resolver as coisas que eu tento resolver aqui e depois voltar pro Brasil. Mas por enquanto, tá tudo sob controle lá. Vamos. Vamos. O ônibus tá chegando? Tá bom, eu aviso eles. Obrigada. Tchau. Vamos todos para a Chakra Queto. Eu vou sentir tanta falta de você aí. Vou dar uma pergunta? Eu posso ir com eles pra Chakra Queto? Só uma pergunta. Sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil não é nem mais ser. Tentar, até se esgotar suas forças. Se eu já tenho, eu quero dividir, vou tentar prosperança levar. Sonhar. Crianças, vocês vão tudo pra Tabaté. Que pena, eu queria tanto ir com vocês. Me deu pra você ir, né, Alexandra? Se eu não estiver com bastante serviço, eu vou lá com vocês. Gente, o ônibus chegou. Eu tenho a força, sou invencível. Vocês vão acompanhar eles até a porteira? Vamos, mãe. Mãe, mas agora não esqueça que eu sou herdeiro de tudo isso. Então, mãe, o que você acha da gente ir no shopping amanhã e depois também vai ver? Meu Deus, ele não me dá nem um sinal de vida. Ai, o que que eu faço? Ai, meu Deus. Tô preocupada com artúrcius. Ai, quer saber? Eu estou sem notícias nenhuma. Eu vou atrás dele. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso saber o que está acontecendo. Abra, cadabra, um toque vira mágica. Acredite que tudo é de verdade. Abra, cadabra, um toque vira mágica. É festa todo dia, é só felicidade. A festa tá bonita, não tem hora pra acabar. Você tá convidado, vem com a gente dançar. Pra ser feliz, pra sempre. Todos vocês! Foda! Daqui a gente não sai. Como a Zé? Não ouvi bem isso? Vai ter que ficar na foda dela. Ô, complexada, o que você falou é isso? Vira a foda que é isso aí. Não tem hora pra acabar. A gente tá convidado, vem com a gente dançar. Porque a gente tá sempre, é só você dançar. É só brincar, os olhos trazem e abraçar. Calma. Pra quê? A senhora tá dando risada de alegria, gente. Não tem hora pra acabar. Agora, você faz sabor de pegar esses bando de rato e sair com as suas ratoeiras tudo? Vai, 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 vai. É festa com a ratoeira, é só felicidade. É isso mesmo que eu vi, ô, complexada? Eu vou sair correndo. Vem com a gente dançar. Você fala agora? É. Eu vou sair correndo. Só você cantar. É só fechar os olhos pra magia começar. Opa, opa, opa. Opa, olha o que eu comprei pra você. Agora você deixa de ser pobre, meu bem. Sofrendo quando a gente vem pra chacara quieto, Diana fala. Porque a gente sempre sofre quando a gente vem pra chacara quieto. Pede de novo. É, pai, vai falar. Respira, você consegue. Oi, isso. Oi, você tá convidado bem com a gente. O turista tem que ser com os olhos lá. Ai, meu Deus. Eu não sei. Você já tá começando a ficar. Você já tá me deixando. Vai. Vai, meu Deus. Vai, rapidinho, vai. Manda ela ir ensaiando já pro coral. É. É mesmo, ah. Meu pai canta. Olha lá, pai, olha lá. Daqui a pouco eu vou gastar só com ele aqui. Boa feira. Ah, tá. É, já. Pippo, primeiro. Já. Vai, Pippo, tem uma trilha, Pippo. Vai mais um pouco. Vai. Ali. Já. Vai. Minha princesa. E vindo comigo pra qualquer lugar. Deixa eu ver. Vai. Você vai. Olha onde, veja. Você, velho. Não tem que passar a perna da cidade. De mim. Rafael do céu. Vai, continua, vai. Vai, continua. Agora você vira as costas. Vira as costas. Vira as costas. Correndo pra não disfarçar. E puxe ela. Não, claro. Tá bom. Não, vai. Não, vai. Vai, 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 vai. E você não tente passar a perna pra cima de mim. E vocês. Eu te dou dois minutos pra se arrumar pro casamento. Vai. E você, rechonchuda. Vai, se passei a... Jum, jum, jum. Se esqueceu o roteiro. Acho que ele esqueceu o texto. Não, não. Você esqueceu. Vem. Vai, vai. Vai, vai. Não precisa olhar. Ele esqueceu de lado. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Viu? É pra você estar se arrumando de casamento já. Eu não quero casar com você. Eu não vou casar com você. Ah, não? Não. Você se desmaia no show. Não é que você não tem muito tempo, beleza? Você é sua velha? Fugir comigo que eu quero Fugir comigo que eu quero Se só no coração é te amar Se só no coração é te amar Eu falo pra ele Quem é essa tal de Diana? Quem é essa tal de Diana? Quem é essa tal de Diana? Peraí É Diana Quem é essa tal de Diana? É Diana Ela vai falar então É, você só fala Eu também tô com saudade também Então ela fala da É Olha aqui Erika Você vai falar assim, nossa faz tanto tempo que eu não vejo a turma da Chacara quieto Você fala a verdade, eu tô com saudade E vem pra cá Já, fale bem alto Ai de novo Querida Eu tô vendendo o Nauts Live Tem um jeito de ser Uma atrasada, vamos Olha, olha Ela marcou, gente Ela marcou Duas e vinte Tão antes de ser atrasada E eu tô vendendo o Nauts Live Um canto no mundo Que eu escolhi pra ficar Se cultivar Mas é, tô vendendo as partes Mas é, tô vendendo as partes Toda vez é simples Essa é a sensação Ela tem que ser uma ódio da maçã 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 Comenta no meu quarto Só que me vejo É meu vilarejo Lugar melhor nesse mundo Não há É vida bonita É meu lar Tempo é passando O mundo girando Eu aqui brincando Mas nem percebi É É vida bonita Comenta no meu quarto Tá ótimo Já Graças a Deus Vá de novo Se eu lembro pra cá Por exemplo Vou cultivar Vou cultivar Sementes de amor Já vai ser Sendo amanhã Um novo dia Irradia É luz da manhã Cheirinho de café Senti Poeira do campo Meu lugar é aqui Só que me vejo É meu vilarejo Lugar melhor nesse mundo Não há É vida Bonita é meu lar Tempo vai passando O mundo girando Eu aqui brincando Mas nem percebi É vida Bonita é aqui Só que me vejo É meu vilarejo Lugar melhor nesse mundo Não há É vida Bonita é meu lar Tempo vai passando O mundo girando Eu aqui brincando Mas nem percebi Meu lugar é aqui Em breve A academia vida de atores Fez uma novela para vocês Conteúdo É claro que tem Confusão Diversão E muita Mas muita emoção Eu te amo 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 Vem aí De William Vita Kids for Team Em breve Aqui Do Dv Chamadas HD E eu te amo E eu te amo